salve rapaziada mil grau mais um vídeo aqui de sampa e hoje vou levar maria zinha na praia que ela nunca foi ontem nós veio só que tava chovendo mano não deu nem pra chegar perto estava frio frio agora hoje eu já bateu um sol e como está vendo mano 40 graus céus não dá nem para colocar o pé no chão vamos aí da água pela bebê da praia para batizar animada mariazinha mil graus e já estamos chegando aqui na praia para escutar o barulho aí né olha só olha olha aí moleque vai chorar vai chorar vai chorar mesmo chora agora então chegamos aqui na praia agora um sol de pelo menos uns 50 graus ó ó a felicidade da criança tá funcionando mesmo tá funcionando e aí bernardo manda um salve aí a beleza vai ó meu dedo como que eu tenho que segurar então agora chegamos aí rapaziada do mil graus eu não sou perfeito não pô minha filha você chega na praia que eu tinha internet pra tu velho é alimentar as redes sociais e aí é um pra que você quer a internet na praia maria pra passar stories moço vai logo banhar na praia olha que coisa mais linda mais cheia de graça ela menina que vem que passa um doce balanço caminho do mar quem aceita a água? eu! não é menina bebe não louca pode? pô eu! eu sei que já caiu tudo tá puxado é conta o que gosto tem? conta o que gosto tem? tem gosto tipo de água com sal e areia água de sal e areia? é e o sal fica muito é muito saco né moico moico filha filha Escreve o nome aí pra mim ver se ficou bom. Mas tem que ser molhado. Escreve aí primeiro. Gente, vamos lá no mar comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô chegando na areia molhada. Na areia molhada. Aí a gente vai lá no mar. E vocês vão pular onda comigo, porque pular onda é legal. Eita, essa onda tá cheia de areia. Vai, ó, vai, ó. Da praia pra piscina, agora nós vamos fazer aqui umas manobras, eu e a Maria Luisa. Qual a manobra que você vai fazer? Vou fazer uma... vou pular assim. Pirueta. Vou pular assim, ó, de... como é que fala? Pirueta. É, isso aí mesmo. E depois eu vou plantar bananeira. Vai dá merda! 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 Vai dá mer Eu tinha que lanchar no MEC e nós fomos convidados aqui para fazer o nosso próprio lanche. Fala aí, Said. É, agora, meu, vou colocar tudo que tiver aí. Se a imperadora não der certo, já tem um emprego garantido no MEC. Vou vir para a praia e já vou ficar trabalhando aqui já. Então temos um programa aqui que chama Portas Abertas, hein, Cacalinha? E como funciona o Portas Abertas. A gente convida o cliente para entrar no restaurante e conhecer como a gente faz o lanche, como funciona o nosso sistema e algumas coisas mais. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu convidei o Hugo Milgrau para fazer o Portas Abertas, que ele já fez, e ele vai fazer o seu próprio Big Mac. É tipo um Gugu na minha casa? Tipo um Gugu na minha casa. Então a gente vai fazer todo o processo de lavagem das mãos, né, até ele fazer o lanche inteiro e chegar na linha de produção final. E esse lanche vai ser o próprio lanche que ele vai comer. É, porque você está sem tomar banho já faz uns dias já. Por favor, lá da mão. Aí tá, aí você foi, agora você vai saboar, né? O saboar, né? Tira toda a graxa de moto, tira tudo. Pronto, não preciso mais nem banhar hoje. Já era, né? A gente vai fazer o Big Mac, certo? Que é o lanche mais famoso do mundo. O Big Mac. Isso, é o lanche mais famoso do mundo. O mais famoso, filho. Segura. Então você vai pegar o pão de Big Mac, pode pegar o pão de Big Mac. Pão de Big Mac. Vai lá, cara. E agora vamos colocar a coroa, acho que é só a parte dele, dá pra fazer o queimado. Aí, tem mais duas partes aqui, certo? Balançar bem com a parte dele. Aí, aqui ó, tem também. Isso. Aí agora vamos pegar só o que ele vai fazer. A embalagem é a hora do Big Mac. É isso aí, embalagem. Pronto. Hugo, mas você tá treinando aí pra fazer o lanche, mas tem McDonald's lá na sua cidade? Pode ir me vencer. Lógico que tem, filho. Tem? Vamos lá, pega aqui agora. Essa? Isso, pode colocar aqui. Pode pegar, põe aqui. E aquela parte aqui, aqui e cima aqui. Como? Assim, assim, sempre a parte pra cá. Isso, agora pode entrar pra cá, o lanche. Essa pistola aqui. Rayane. Tá, é assim, vamos lá. Pra pegar aqui, tá? E assim, assim. Só apertar que ele vai sair. Isso, vai. Vamos só. Vamos só. Vai com ele. Vamos aqui de volta. Vou pegar a cebola. Com a mão mesmo. Essa aqui. Exatamente. É que a mão já passeia, ocupasse com o queimado. Com a mão mesmo, né? Como que é? Com a mão mesmo. É, com a mão, né? Tô esperando o que você falou pra mim, viu? Isso, vai colocar. Agora, com as duas mãos, pode pegar aqui o alface. Pô, só lembrando aí que você colocou muita cebola, tá? Todas as cebolas que tem, a gente tem uma quantidade certa. Mas como é a primeira vez que você tá fazendo, também tem algum jeito. Eu já ia perder o emprego. Já ia perder o emprego. Brincadeira. Eu já ia ser mudado embora já. Pega dois piquets agora. Dois. Isso, põe um do ladinho do outro. Aqui, ó. Um do ladinho do outro aqui, tá? E o queijo aqui. Tava rolando dois. Pronto. Um queijo. Agora deixa pra cá. Vou pegar agora esse pegador aqui, certo? Esse pegador. Pegar duas carnes. Pode ser. Um. Pode colocar aqui e colocar agora aqui o pegador. Tá cabuloso, hein? Pode pegar aqui e colocar aqui em cima. Só a parte de cima. Só essa aqui, ó. E... 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 Esse aqui é o lanche. Nossa, que prático, hein? Aê, moleque. O próprio lanche, mano. Se o YouTube não der certo, já tem um emprego. Vai pra linha de produção. Esse aqui vai ser o seu próprio lanche que você vai comer, beleza? Sim, amor. Esse é... Prepara... Esse é o Mac... É o... Mil grau. Mil grau. Big Mac Hugo Mil grau. Big Mac Hugo Mil grau. Olha só como é que tá bonito. Agora me fala uma coisa. O que você achou de fazer o seu próprio lanche? Mano, esse aqui é o melhor lanche que já foi feito. No Mac. Se eu soubesse, não tinha nem comprado o lanche, né? Eu já tinha montado o meu e comido. Esse é mal, velho. Mano, fiz aqui meu próprio sanduíche. Já vi eu fazendo, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês. Vai comer. Abre aí, Saíd. Abre aí. Mano, dá uma mordida aí, Saíd. Vai dar uma mordida aí, eu que fiz, mano. Tá com muita cebola. Não, não tenho coragem, não. Comeu um pedaço aí, mano? Não, não. Come você, daí. Daí. Vai, você não gosta de cebola? Come aí a cebola. Nossa. Agora vai a Deus. E aí? É o melhor lanche, fala. Melhor da região. Deve eu já vender. Mano, padrão mil graus. Agora é tu, mano. Pega um pedacinho. Não, Saíd. Posso tirar o picles, pelo menos? Não, não, não. Deve tirar nada. Não, vou tirar o picles. Me dá... Dá o que mesmo? Azia. Então vai, 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 mano. Vai. Como é que você sabe, mano? Vamos filmar a cara dele aqui. Vai lá, vai, Saíd. Não, acabou o sanduíche desse jeito aí, mano. Acabou, já era. Pode pedir outro. Ai, ai. Comeu o picles, vai comando. Nossa, tá bom ou não tá? Fala então, mano. O que você achou? Conta aí. Fala, mano. Experimenta aí, mano. Não vou nada. Sua opinião é muito importante. Dei cá, pau. Agora eu fiquei triste, velho. O cara tinha acabado de fazer uma amizade aqui. O cara falou que não tem coragem de comer meu lanche, velho. Mais um rolezão aí, finalizando, família. Com o Vinicius Saeed. Mano, que rolê, hein? Praia, piscina. McDonald. McDonald. De tudo um pouco. Que rolê zinca, né, velho? Já chega junto no like. Deixa o like. Se inscreve aí no canal, quem não é inscrito pra nós, mano. O YouTube mandar notificação aí dos vídeos que vai vir de SP. Ainda tem muito vídeo pra vir. Eu rolei como vocês, viu, mano? Sem palavras, que rolê zinca. Vem o Praia Zona, então. Bebemos muita água de praia. Pra experimentar, né? Pra experimentar. E é isso. Mas e aí, que gosto tem? Gosto de... Aqueles potes de azeitona, né, mano? Com areia. Com areia ainda. Eu gosto de azeitona, mano. Você gosta de azeitona, mano? Eu gosto. E aí sim. Então é isso, família. Se inscreva e ativa o sino pro YouTube e manda a notificação dos próximos vídeos aí pra vocês. Beleza? Um salvão pra geral. E é nóis que voa!